Música Olá telespectadores, Vila Fálio, Rauseli de Zuz e o programa Feto e a Carreira. Olá, bom dia, Sely, de Akalai, faz favor, tamaleu, ele é todo dia. Obrigada. desenvolvimento e gestão do recurso humano. Se você gostar de fazer isso, você gostar de fazer isso com o espírito que você gostar de fazer isso para fazer isso. Se você gostar de fazer isso, você gostar de fazer isso para fazer isso para fazer isso. Você gostar de fazer isso e acompanhar a Dra. Carla Nistoria Morris. Olá, eu sou a Dra. Carla. Eu sou a Dra. Carla e eu sou a Dra. Carla e a minha experiência com a minha estuda. A Dra. me conta com a Dra. a minha estuda e o ensino básico na universidade. Obrigada, Celia. Eu sou a Dra. Carla e a minha explicação. A minha estuda na escola básica em 1980 começa a ir ao recurso durante o Fulambalo Day. Depois disso, a fila Falemai continua a ir à escola primária básica, a ir à Hermera, a ir à classe primeira no segundo day. Depois, como a ir à razão, a bala, a saída, a ir à casa, então a fila Falemai continua a escola básica e a escola SD Negri se pulou para repetir dele. A Renavá, a ir à 83, a ir à escola Renavá começou a ser classificada e até arremata a ir ao estudo básico. Depois do Né, a continua a ir ao estudo primária. Sim, primária. a ir à SMP Paulo VI. Então, a Renavá só conseguiu ir à escola, então a mostrar o interesse a ir ao colégio. O colégio ir ao Balcal, então a ir à decisão a ir ao colégio durante a SMP classe 2. Mas a ir à escola Paulo Balcal. Mais bem que a minha vida gostou da Lérônia e da TAH, a ir à desaboração que a mãe decidiu a fila Falemai Dili, a ir ao Mait Contínua a falar que a minha estuda está em SMP Negri Sato, Dili. A minha vida, a outra a minha estuda a SMP Clastiga e a primária está SMP Negri Sato. Além de a minha vida, a minha mãe continua a estudar Eu fui na escola secundária. Então, eu fui na escola, na escola, eu fui na escola, na escola, na escola, na escola, agora eu conheci duas escolas. E aí, o momento, você sabe? Eu fui na escola de 1988, mas o ano letivo foi em 1987, 1988. Eu continuo a estudar na escola, eu tinha um tolo, mas quando eu fui na minha concentração, eu fui na escola de Maginari pra pr�iversar e maravdone com o da minha aegra e jactamos com majorğlumensional, eu fui lá. Eu fui na escola, os mortos, E então, eu fui 국apower pra prản em 1987, em dia como esta era em 1989, no início de semana, então eu fui na escola, Eu sou a UMPTN, que é o curso de Curso de Tenggir na região do mundo. A partir do curso, eu sou a Universidade Brawijaya. Eu sou a UMPTN, eu sou a UMPTN. Eu sou a UMPTN, eu sou a UMPTN, que eu sou a UMPTN. Então, eu tenho jurídicos para os mesinos, os técnicos e os técnicos. Eu tenho um plano de terdeprecimento, mas também que eu tenho que fazer o trabalho. Então, eu tenho que fazer o trabalho primeiro. Eu tenho que fazer jurídicos para os mesinos. Uma mudança, uma mudança de valor, e é uma mudança que você quer fazer. O que você quer fazer a sua mente? Se você quer fazer, você tem que fazer isso? Sim, se você quer fazer a sua vida, você quer fazer isso? Quando você quer fazer a sua escola, a escola, para a escola selucos, é importante. Tempo no tempo, a escola técnico sentimos que é importante. Então, nós buscamos a escola, o departamento, nós temos desafios. A mecânica, nós temos feito também. E depois, nós fazemos fácil. Fácil, então nós temos feito primeiro, nós temos temor. Temor, nós temos feito técnico assim. Nós temos, nós temos um momento, um espírito fortemente, um apoio que seus amigos, seus amigos, seus amigos, seu família. Nós nos nos colegas chamamos de tecnologianos de bem. Mas todos os benefícios estão juntos. Então, as pessoas juntos, o que eles estão dando para esperar. Então esse desafio é o suficiente. Quando a gente trabalha com as técnicas, a gente trabalha com a Politecnica e o Escolar Técnica, quase 75% a gente trabalha com a prática, 25% a gente trabalha com a teoria, 75% a gente trabalha com a prática, quando a gente trabalha com a prática, Então quando a gente trabalha com a prática, a gente trabalha com a prática e a gente trabalha com o curso. E depois a gente trabalha com a prática, muitos anos atrás, a gente trabalha com isso, porque nossos filhos trabalham com o seu trabalho. Então, o desafio é que a gente tem que estudar na bala do CEDA, a gente tem que chegar em Jogja em 1991 e a gente tem que chegar em Jogja. Mas antes, a doutora, a gente tem que chegar em Politecnico, em Timor ou em Pernambuco? Sim, em Timor. Em Pernambuco, em Pernambuco, em Pernambuco, em Jogja e a gente tem que chegar em Jogja e a gente tem que chegar em Indonésia. Mas como a gente sente que a gente tem que chegar em Politecnico, mas a gente tem que chegar em desafio, então a gente tem que chegar em Fulano, e a gente tem que chegar em Fulano e a gente tem que chegar em Politecnico e continuar a estudar. E a gente tem que chegar em Pernambuco, então, com a minha colega, a nossa colega, com a família Fátima Kabarak, ela é sempre suportificada pelo estudo, ela sempre deixou que o professor não tem problema, então a gente tem que estudar novamente. Então, isso a gente tem que ir para Fatim, e a gente tem que continuar, e a gente tem que ir para estudar Politecnico. Mas quando eu estudo, eu competi com os meus colegas. Quando eu fiz a escola, eu fiz a classificação segundo entre o departamento. Então, eu senti orgulho sobre o sucesso do NBMA. Mas quando eu fiz o NBMA, eu continuo a fila-fale. Eu estudo bem exato. Também o Diploma de Repolitecnico é o Diploma 1. Então, eu continuo a fila-fale. Eu estudo bem exato. Ainda não é mais que eu não tenho que ir para Surabaya. Quando eu decidir ir para Surabaya, eu me lembro que o pai tinha uma relação com o pai de Petra. Então, eu não tenho que ir para a Petra. Mas quando eu tenho que ir para a Petra, eu tenho que ir para a Petra. Eu tenho que ir para a Petra. Então, a Petra, eu olho em uma refute de Technos. Mas quando eu faço com a Petra, eu tenho que ir para a Petra. Porque eu não tenho que ir para a Petra. Então, eu tenho que ir para a Petra. eu sou o professor, o professor de Aritama, de Surabaya, então ele continua com o professor, então ele continua com a instituição de Lidanebema, então ele continua com a ITAT, então ele continua com o Instituto de Tecnologia de Aritama de Surabaya. Então ele continua com o professor de Estudio, mas ele tem um desafio e ele tem que ter o semestre de Lidanebema de 3, 1, 3, 5 ou 7. Mas nós temos a minha colega permanente para a minha estuda. Mas na hora e na hora, nós temos que trocar a minha material e depois a minha colega está a minha. Nós temos desafio boa para a minha. Mas o espírito está sempre criando, eu quero, eu quero, eu quero. Mas, quando a gente remata no estudo, em 1999, a gente tem ocupação, a gente já já pendapat. A gente tem um momento em que a gente é jovem, a gente tem um interesse, a gente tem que votar para a UQAM. Então, a gente tem um momento em que a gente tem que fazer, Então, a gente tem que ter um número e ter um número e ter um número e ter um pendapat. Então, a gente tem que ter um desafio, então a gente tem que ter um desafio e continuar o estudo. Doutora Carla, a nossa docente ida e a área de Enzenaria Mecânica no Gestão do Recurso Humano, a profissão que a gente tem que ter um serviço, não é fácil aplicar a experiência que a gente tem aprendido durante o estudo. A docente ida e a Universidade de Haiti, a doutora Carla, a gente tem que ter um desafio com o estudante Cira, e a gente tem que ter um desafio com a Enzenaria Mecânica no Gestão do Recurso Humano. E a gente tem que ter um desafio com o domingo. A minha interesse é a cara que a gente tem que ter um desafio com a educação e a vida, e a gente tem que ter um valor e o importante para a família, sociedade e na nação. Doutora Carla, a gente tem que ter um desafio com a doutora Carla, a gente tem que ter um estudo, e a gente tem que ter um desafio com a doutora Carla, a minha carreira profissional. Doutora Carla, a gente tem que ter um desafio com a doutora Carla, a minha carreira profissional. Eu sou da professora Maria, a minha carreira profissional, a minha carreira, a minha carreira, a minha carreira em 2002. Eu sou docente em DIT de 2004. Eu sou docente permanente. Eu sou docente do Departamento de Mecânica e Ingenieria. Ok. E agora, você tem a doutora e a área de DIT? Eu sou docente. Eu sou docente e a área de Mecânica. Eu sou docente e a área de gestão. Eu sou MBA program. Eu sou docente. Eu sou docente. Eu sou docente e a área de Departamento de Mecânica e Ingenieria, gestão e a área de Mecânica e Ingenieria. Ok. E doutora, durante o serviço, além de docente, eu sou docente de Departamento de Mecânica. E agora, você tem a doutora e a área de DIT? Bom dia. Eu sou docente e a minha professora, eu sou docente e tenho que concentrar a área de gestão. Eu sou docente e a minha área de DIT. Além disso, eu sou docente e a minha licenciatura mecânica. Então, eu tenho que contribuir para nós e a Departamento de Mecânica. Nós, a minha gestão, eu sou docente e a minha área de Recursos Humanos. E nós, eu sou MBA, eu sou docente e a minha área de Recursos Humanos. Então, eu sou docente e a minha área de Recursos Humanos. Eu sou docente e a minha área de Recursos Humanos. Eu sou docente e a minha área de Recursos Humanos. E a minha área de Recursos Humanos é uma área de Recursos Humanos. Eu sou docente, mas eu sou trainer. E você tem a doutora e a minha sentença? Você tem a doutora na Universidade. Você tem a doutora? Primeiro, o orgulho também faz o conhecimento da minha filha, até para o jovem ser o ensaio desenvolver na saúde da UEM. E segundo, nós mostramos a nossa área, então nós precisamos suportar o espírito forte, e também se desaminar o serviço, que tem o espírito forte, para continuar o conhecimento da minha filha, para a jovem ser o ensaio. Nós estamos com a gente, quando nós estamos com a gente, quando nós estamos com a gente, nós não estamos com a gente. Nós estamos com a gente com a gente, com a experiência da minha filha, e nós vamos continuar. Eu lembro da minha carreira. Durante a minha carreira, em 2004, eu saí no nosso chefe de departamento, eu fui mecânico em 2009. Depois, nós continuamos a fazer a minha carreira, a nossa diretora para vocacional e educação e treinamento em 2011. Nós começamos a fazer a nossa vice-reitor para o plano de cooperação externa do DIT desde 2012 até 2014. E agora, nós temos uma escala na pasta com a diretora de marketing do DIT, e nós vamos fazer a nossa informação para o livro, para o ensaio e para o acesso para a aprendizagem do DIT. A nossa história, a nossa história, para o ensaio e treinamento, e a vice-presidente da universidade e a DIT. Então, isso é muito fácil, muito importante a doutorado em sua carreira. Eu gostaria de inspirar a doutorado em sua carreira. Eu gostaria de inspirar a doutorado em sua carreira. mas não é possível que isso seja o que é. Então, o que é preciso motivar a sua vida? E se você alcança a sua vida? Segundo, a sua vida é a sua vida, mas também a sua família, e a sua família. E a sua vida é a sua vida, e a sua vida é a sua vida. E a sua vida é a sua vida, e a sua vida é inspiradora e a sua vida é a sua vida. E a sua vida é a sua vida. A sua vida é a nossa melhor vida, Só para continuar com a minha carreira, a minha Kinda basement e elaiuام convidados vår a sua vida. A minha experiência é enviado com um serviço da Vitória Universidade, com a minha colega Malayda Josueva, esse poder DEFER mecotra tarde. Toda a sua vida em 2006, quando está entre os tempos mais alheios, até a minha casa, com a Austrália, a minha delívia de 644. Quando a tarde, cinco minutos de dia, a gente tem que ter uma hora importante. Então, a tarde, cinco minutos, a gente tem que ter uma hora mais cedo. Durante a tarde, a gente tem que ter uma hora mais cedo. Durante a tarde, a gente tem que ter uma hora de crescer, ter uma hora de crescer e ter uma carreira profissional. Agora, a gente sente que o tempo é importante ter. E como a gente tem que ter uma reflexão, a gente precisa ter que sair e sair de casa, mas é difícil saber fazer esse trabalho. Eu sou docente da Universidade de Haiti, a área de educação tem que usar o tempo para ler a minha atividade e a área de educação. Mesmo tempo para ler e ler, a mãe tem a compreensão boa de usar a família pelo suporte na falta de doutora Carla e a minha carreira. No dia em dia, a doutora Carla nos sempre faz tempo com a família. Também a família, a nossa fundação e a nossa família com amor. Doutora Carla nos sempre faz tempo com a família e a minha carreira profissional. Eu sou agora curioso a pergunta que você tem com a doutora minha família. Eu sou a doutora minha família pela fahe a tua mãe, a nossa ouvintes na telespectadores. Com a doutora minha família, a doutora e a mãe. Mariana, uma olheira, a sua mãe, me faz tempo com a família. Obrigada. Nessan, uma olheira profissional. Em fifth dia. Tipo, há uma olheira profissional ega a minha carreira. Então, eu já tenho famílias, eu também, e amigos que são as crianças, mas sou eu, meu pai, a mãe e a mãe. Eu já era meu filho de 1998, agora, eu desde o ano 22 anos, eu já estava no Escola da Universidade de Jakarta. Eu então, agora, eu sou o filho e filho de fanto, A gente vai com a gente, então a gente vai com o trabalho, a gente vai com o trabalho, e depois a gente vai com a gente vai com o trabalho. Então a gente vai com a experiência, a gente vai com tempo para o seu serviço, eu vou fazer um desafio, um desafio para a gente, eu vou fazer um desafio. Depois, a gente vai com o tempo. o tempo eu me disse que durante segunda ou sexta que eu fiz no seu serviço, e quando eu tive a ser-se em dia, eu sempre estava pequeno, dia e eles lhe ajudaram a fazer o time de dia, que eu deixo para a família. Então eu fiz galã-galã com a gente, depois eu fui e já lhe ajudou, e quando eu me conto, eu vou falar para o meu filho, alla pessoa, e eu vou assistir a ela, e ela estava interativa para ela. Quando eu sei que eu parto de uma sala, eu deixo de ir lá um dia, depois de ir lá e depois de ir lá, eu sempre reconheço a minha família. Também, primeiro, a minha família, eu vou ter que ir lá, eu vou ter um compromisso de ter uma família no mesmo dia, então eu preciso ter uma comunicação no mesmo dia. Quando eu quero comunicação no mesmo dia, eu vou ter uma comunicação no mesmo tempo, ou seja, a gente tem essa comunicação no mesmo mas não tem problema. Porque eu recebo uma comunicação no mesmo, essa é a parte importante da minha família. Como eu quero, a minha família, eu quero docente pra minha família, eu tenho que ter um membro como trai minha família. E o que você tem, você tem que ir para o escolar ou para o ramadão? O que você tem, eu tenho que ir para o processo de escolar e universitário, depois, eu tenho que ir para o SMA, para o secundário. O que é o escolar? Eu sou a minha universidade, eu sou a minha universidade, mas agora eu tenho que ir para o curso online, quando a Covid acontece, então a Universidade está se tornando. Foi a informação de setembro, mas foi a informação de mais. E a segunda filha, Feto, eu tenho que ir para o estudo, eu tenho que ir para o serviço do Instituto da Tecnologia, então eu fomos para o computador do sábado, então eu tenho que ir para o curso online, então eu tenho que ir para o mestre. Eu tenho que ir para o segundo, então eu tenho que ir para o segundo. Depois, a gente tem que fazer isso, então a gente tem que ir para a classe sekundária. E durante tempo livre com a doutora e a família, além de conversar com a uma, atividade que você tem a doutora e a família? 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 A doutora são tão grande, principalmente. Então, a família tem que ter o curso. A família serve para seus amigos, a família é uma família com a família? A gente tem que fazer um parte que reforçam durante a semana. O que você vai fazer isso? Sim, eu acho que a gente tem que falar sobre a cultura. A gente tem que fazer isso. Quando a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Sim, sim. Minha filha foi o pai, o pai, ou as mães. Sim, mas eu não sei se eu moro em uma festa, mas eu não sei se eu moro em uma festa. Mas eu sempre me lembro de que o jovem gostava de morar com a colega, mas quando eu moro em uma festa, eu não sei se eu moro em uma festa. Só se eu moro em uma festa, eu não sei se eu moro em uma festa. A gente tem que participar de uma festa. Mas a gente tem que participar de uma festa, mas a gente tem que participar de uma festa. A gente tem que participar de uma festa. E o que você enviou a mensagem para a Dra. que você conhece a gente? A mensagem é uma mensagem. Então, eu quero encorajar a minha colega, a escola, o serviço, não é importante. Mas a família é importante para suportar a minha carreira e o futuro. Quando eu quero a família no dia, então é importante para a comunicação. A comunicação é importante para o senhor, mas se você está fazendo a comunicação, você precisa de comunicação e o senhor, que se compreende de habitat, que vai ser um serviço. Eu tenho uma mensagem para a minha colega para tomar o senhor, que é o serviço, que é uma moça, se você está fazendo a comunicação entre o senhor e o senhor, ou não. Então, eu vou colocá-los na BEM, então ela precisa de nervos, mas então ela é melhor do dia. E ela tem uma solução para eu colocar tudo. E eu vou fazer uma mensagem para o colega Serahoto, Belão Serahoto, na canal dele. Obrigada. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma